Você faz parte da natureza. Se você faz parte da natureza e contra as regras da natureza, resultará numa vida difícil. É preciso que você deixe o fluxo, o fluxo do todo passar por dentro de você. Toda vez que nós não respeitamos as regras da natureza, da nossa essência, que a gente veio aqui para poder crescer, para poder progredir, para poder acrescentar na vida do nosso próximo, toda vez que a gente rejeita isso, e a gente decide ficar na zona de conforto, decide viver totalmente contrário a esse fluxo, a gente terá uma vida difícil e terá problemas em torno de problemas. Quando a gente olha para dinheiro, dinheiro é resultado, saúde é resultado, prosperidade é resultado. Se você tem um arquivo no computador, e você manda imprimir, e após você pegar a folha impressa, você identificou que existe um erro ali. não adianta você pegar a folha, e na impressão você corrigir, e você manda imprimir de novo, o mesmo erro vai ser gerado. Então, para corrigir isso, você precisa corrigir isso no programa, no software, para que o resultado saia como você gostaria, corrigido. Então, tudo o que você enxerga, por exemplo, saúde, é resultado. É preciso que você, para alcançar um determinado resultado, antes você altere o interno. Então, para, tudo o que você enxerga, tudo o que você vê, ele antes, ele foi pensado, antes de se tornar matéria. Ele tem que ter vindo do abstrato, do raciocínio. Então, para que, o tão almejado pixie chegue, para que o dinheiro entre, primeiro, você deve corrigir o seu mental, a sua frequência, para que você receba o que é seu, por direito. Porque nessa vida aqui, nós viemos para ter prosperidade, nós viemos para contribuir com o nosso próximo, nós viemos para ter amor e alegria. Se você está tendo ao contrário, está tendo um resultado ao contrário, é porque dentro de você, ainda não foi mudado. E tem informações, configurações, que estão dando esse resultado. Então, é importante que você, altere essa programação. E é isso que a gente vem abordando, nesses vídeos aqui. Que automaticamente, alterará a sua frequência, e atrairá, aquilo que você tanto deseja.